Só no ombrinho hoje, ó, tô treinando, só no pescocinho. Boa tarde, gente! Sejam muito bem-vindos, tarde top no ar pra vocês. O que vocês fizeram de bom hoje, hein? Conta pra mim. Me liga depois, me conta, né? Depois do programa, eu quero saber tudo que vocês estão aprontando por aí, viu? Seguinte, cuidados com a pele no inverno, a pele daquela ressecada. Temos que ter alguns cuidados especiais, né? O verão também, mas no inverno também tem um cuidado maior, porque resseca a pele, né? Ana Lise Taleb tá aqui já já e vai responder pra gente. Tô se uma bancada enorme pra dar várias dicas. E tem também o projeto Elos por Elas, que resgata autoestima de mulheres vulneráveis. Vamos falar de autoestima, ó, coisa boa aí! Tá com a sua autoestima lá embaixo? Já é hora de, ó, levantar. Vai ter várias dicas, viu? Tudo isso e muito mais Tarde Top no ar pra vocês. É só chegar, véi! Boa! Os cuidados básicos com a pele no inverno. Ana Lise Taleb tá aqui, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Prazer é nosso. Seguinte, vamos começar pelo vilão. Banho quente. Você aí toma aquele banho de água quente, que a pele sai assim, sabe, né? O vapor inteiro. Será que pode? Pode ou não pode, Ana Lise? Não pode. Não pode. Vilão total. Além dele arrastar toda a oleosidade, a hidratação, ele também vai matar todas aquelas bactérias boas que a gente tem na pele. E sim, a nossa pele é toda colonizada. Se você olhar no microscópio, gente, é uma floresta. Jura? É, jura. Ai, um dia vai trazer um microscópio um dia pra gente ver, tipo, todos os baquelas, lá, bactérias! Então, aquele negócio de usar bucha todo dia, então não pode? Não pode. Uma vez por semana. E lembrar que essa bucha é totalmente um ninho de bactérias ruins. E você esfregando aquela bucha, você vai estar colocando bactérias ruins pra competir com as bactérias boas da sua pele. Então, essa bucha tem que ser trocada mês a mês. Ah, tá. Então, peraí. Tá falando daquela bucha fofinha, aquela bucha Nutella, ou da bucha raiz mesmo, que é aquela vegetal? Ah, qualquer uma das duas. Uma vez por semana pode usar. Pode usar. E uma vez por mês tem que trocar, tá vendo, gente? Então, o banho normal tem que ser só nas partes íntimas mesmo, sabonete líquido e tal. Sabonete líquido, né? Esse é muito importante. E tem que ter um pHzinho bem ácido. O ácido é 5,5, não é aquele 2, sabe? Não é aquele peeling. Ah, é tão boa. Quando a gente for comprar um sabãozinho, então tem que ter quanto? 5,5, 6 já tá alto. 5,5 de? De pH. De pH. A gente anota aí, 5,5 de pH no sabonete líquido que você usa pra pele. Pro rosto a mesma coisa? Aham, pro rosto a mesma coisa. Se você desequilibra esse pH da pele, daí começa com dermatite, né? A psoríase ajuda a aumentar. Então, é sempre bom você deixar ele mais ácidozinho. Entendi. O que não acontece com o sabonete em barra, que é super básico. O sabonete em barra é super básico? Às vezes com pH de 8. Então, não é bom? Não é bom, é terrível. Poxa, mas é mais barato, doutoria. E aí, dá pra diluir ele, bater, medicador, virar um... Não dá? Difícil, mas a gente tem um truquezinho. Ah, eu sabia que tinha. Tem. Tá vendo, bom, e pronto, é isso, gente. É de acordo com o que você pode, né? O sabonete líquido é mais caro e a gente sabe disso, tá vendo? Pensando em você. Vamos ver o que dá pra fazer com o sabonete em barra, né? Esse é o líquido que eu ia trazer aqui. O que você faz se você tem a pele muito seca e gosta de tomar aquele banhozinho mais quente, né? Aquele banho quente, demorado, pra relaxar mesmo, né? Você pode fazer tanto com o sabonete líquido, como com o sabonete em barra, porque a pele vai ficar craquelando com o sabonete em barra, né? Sim. Já tá com o banho quente, ainda com o sabonete em barra, pode ter certeza, você seca a pele e você vai sentir ela branca, canela branca, cotovelo branco, né? Quem já não fez isso? A famosa canela branca. Então, você vai colocar um pouquinho, não misture aqui pra deixar, porque você vai desregular totalmente o seu sabonete. Boa. Mas um pouquinho do sabonete e um pouquinho do óleo que você tiver. Pode a cozinha mesmo em casa? Exatamente. Eu trouxe assim, ó, pra vocês verem que é o óleo de cozinha. Tá. Quase todos os nutricionistas vão tirar mesmo esse óleo de cozinha da sua alimentação. Mas lembrem que ele tem um preço maravilhoso e ele é ótimo pra pele. Jura? Nossa. E, ó, você tem um litrão pra usar o inverno inteiro. Tá vendo, gente? Já copo da cozinha? Isso. E aí, coloca um pouquinho na pele junto e passa. Ou, se for o sabonete em barra, você vai se lavar e você vai colocar um pouquinho e passar no corpo embaixo do chuveiro. Tá. Não precisa melecar e sair assim. Tipo, presentando, assim, né? Tipo, pronto para fritar. Ninguém vai aguentar, né? Mas você vai passar no corpo, vai tomar a última ducha de água bem lavado e é isso. Você vai sentir a pele bem hidratada. E daí, como ela vai ter aquela capinha, ela vai regular de novo tanto o pH como as bactérias do bem vão estar lá bem protegidinhas. Annelise, e quem não consegue de jeito nenhum tomar aquele banho de água gelada? Que a gente até gostaria, né? Mas a gente só, né? Não consegue. Tem gente que não consegue. E aí? Então, até não é recomendado que você tome um banho no inverno, um banho prolongado de água gelada. Tem que ser uma água mórmina. Vai ficar gripado, né? Isso, fica gripado. Mas a última ducha, com a água bem gelada, e no inverno ela fica gelada, né? Vale super a pena. Vai aumentar a sua imunidade, vai injetar de adrenalina, você vai sair de lá e quicando. Eu imagino adrenalina, gente, né? Com banho gelado, assim. Mas o shopping térmico tudo bem? Não faz mal? Maravilhoso. Tá. Fazem isso. E regula o pH da pele? Na pele não regula o pH, mas tonifica a musculatura. Tonifica, gente. É, ajuda até no rosto, na beleza do rosto aqui, pra dar um up. Sim. No verão a gente toma muita água, né? Sente sede, toma água. No inverno a gente diminui muito essa quantidade. Tem que continuar tomando a mesma quantidade no verão ou no inverno, mesmo sem sentir sede? A gente, dizem que a gente não pode tomar água só quando sente sede, né? É, exatamente. Você tem que educar seu corpo, né? Pra tomar. Então eu trouxe aqui até uma garrafinha que é a minha medida. Então você pode... Quanto tempo tem aí? Aqui tem um e novecentos. Qual o litro? Hã? Um e novecentos. Um e novecentos, dois litros já. É, dois litros. Tá. E assim, às vezes, principalmente em inverno, eu não quero tomar só água. O que que eu faço? Eu jogo chá. Eu gosto de camomila, eu jogo uns dois sachezinhos e vou tomando chá. Ai, fica bom? Muito, muito. Mas o camomila vai te dar uma relaxada. Ai, pra mim vai ser bom. Mas quem já é relaxado, não. Então, mas quem é muito agitado, então a camomila resolve. Resolve. Ela é ótima pra mulher. Porque ela, além de dar aquela relaxadinha na TPM, ela é maravilhosa. Ela é rica em antioxidantes. E o legal, ela tira todos os gases da sua barriga. Então, dá aquela chapadinha, sabe? Boa camomila, não sabia, gente. A camomila era tão boa assim. E daí, ao longo do tempo, o seu próprio corpo vai se acostumando com isso. Você começa no inverno e assim, não queira, se você não tomar água, não queira tomar isso aqui no mesmo dia. Pode te dar até uma diarreia. Ah, no mesmo dia não pode? Quem não tá acostumado, sim. Quem tá acostumado, deve. Mas o que você faz? Você vai sentindo o seu corpo. No começo, você vai tomar só até a metade, aqui assim, tudo bem. Eu gostei dessa garrafinha, gente. Depois, no outro mês, você vai conseguir tomar quase tudo. E daí, no final do inverno, você já tá tomando ela inteira. E você já educou o seu corpo. Tanto que depois que você tá acostumado a tomar ela inteira, você não consegue ficar sem. Você fica com sede. Você fica sentindo, né? O corpo fica pedindo pra você tomar água. Até que hidrata as cordas vocais. É educação. Bom, a água é bom pra tudo. Pra tudo. Vamos combinar, né? Seguinte, no inverno a gente fala muito também do peeling, né? Que troca a pele, porque o sol abaixa, enfim, a gente consegue fazer. Então, é realmente a melhor época pra fazer o peeling? É no inverno? É. Mas não resseca mais a pele ainda? Não, porque vai ressecar. Mas isso é importante, porque você quer retirar aquela camadinha de pele morta. Sim. Então, vai ressecar mesmo o que você tem que fazer. Você vai aplicar o peeling e a sua dermatologista ou a sua esteticista já vai te dar um creme à parte, pra você passar durante o dia. Sim. E pra te dar aquela sensação de mais conforto. Isso não vai tirar a descamação e vai te deixar com mais conforto. Então, se você fez o peeling no inverno e tá com muita secura, é porque você tá precisando de um creme ao longo do dia. pra ir pra sua pele ter conforto e hidratação, entende? Entendi. Então, aqui tem vários peelings. Tem esse, que é um peeling de enzimas. Mas é um peeling que você usa todos os dias, um pouquinho um dia sim, um dia não? Ou aquele peeling de cair a cara mesmo que eu falo, né? Aquele peeling que troca toda a pele. Isso. Aquele você vai fazer no consultório médico. Tá. Aquele você vai fazer, depois de dois, três dias, começa a tirar mesmo a descascar. A gente ama, né? Não tem quem não ama. E esse é que você... De cabelo e a pele esticadinha, assim, gente. Depois que a gente fez um... Esse que você precisa, ela vai te dar um óleozinho ou um creme super hidratante que você vai passar três, quatro vezes ao dia. Três, quatro vezes ao dia. Então, essa é a diferença de você ter um peeling legal, porque se tiver muito seco, muito seco, você começa a coçar, né? E você vai estragar até esse peeling. Então, com um creme bom, você vai fazer um peeling bonito, sem machucar, sem deixar vermelho. Aquele peeling bonito de ver, sabe? Bonito. Seguinte, hidratação, né? Aquele creme hidratante. Qual é o creme ideal, né? Se existe esse creme ideal. Sabe aqueles cremes, os hidratantes pós-banho, mas que você pode passar com o corpo molhado? Eles funcionam realmente ou não? Funciona. Os tradicionais são melhores. Aqueles que você enxuga o corpo e depois vem com a camada do hidratante. A melhor hora de você aplicar um creme corporal é logo depois do banho. Tá. Mas aqueles em que você quer, às vezes, um sabonete que vira creme, também é ótimo. Por quê? Tanto esses, como a loção corporal normal, que você tem que aplicar logo depois do banho. Por quê? Por mais que você se seque, existe uma mini gotícula na pele, não existe. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer o creme e o creme vai fazer uma leve camada. Precisa dessa água. Então, a hora certa de passar creme é depois do banho. Então, os cremes que são com o banho ou com a água, melhor ainda. Ah, porque abre os poros. Tem sentido? Abre os poros e aí penetra mais. Melhor e também essa água que ficou, ela vai ser mantida em cima da pele junto com essa camada da loção. Então, vai ficar super hidratante. Tá. Tem alguma dica, doutora? Porque assim, como conveniente, não sei se vocês em casa têm o mesmo problema que eu. Já tá frio. A gente já tomou banho naquela água morninha, quase fria. Aí tem que passar o creme ainda, dá uma preguicinha, que eu acho que todo mundo tem. Às vezes tá correndo, às vezes não tem tempo. Tem alguma dica pra ajudar a criar esse hábito? De passar o creme toda vez que tomar banho? Uma é você manter mesmo a porta do banheiro fechada. E xingar qualquer um que abra a porta. Daí você tem aquele vaporzinho e tá quentinho. É a hora de você aplicar. Mas também, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você comprou um creme lindo, cheiroso, mas o creme tá te fazendo mal. E como é que você sabe disso? Alergia? Não, não é só alergia. Você passa o creme e ele tá super hidratado. Mas no outro dia que você esqueceu de passar o creme, a sua pele tá de novo. Canela branca, cotovelo branco, qualquer coçadinha fica branco. Isso quer dizer que o creme não está funcionando pra você. Ou você tem que ter mais quantidade de ureia, vitamina A, ácido hialurônico. Ou ele tem uma base que é ruim, uma base que rouba água ao invés de ter água suficiente. E como que a gente vai saber disso? Uma, você vai ver, você vai ter que gastar mesmo até achar. Vai testar na prática. É, na prática. E é muito fácil. Tomou banho, um dia passou o creme. No outro dia tomou banho e não passou o creme e parece que não aconteceu nada, piorou, não é o creme adequado pra você. Tá, e aquele creme que é manteiga, porque tem vários, né? Tem aquele que fica, seca rapidinho, tem aquele que vira uma manteiga, assim, que é tipo uma manteiga. O da manteiga é mais eficaz? Não. Não, se a sua pele for oleosa, ele vai ser pior. Tá. Né, ele vai desregular, vai te dar, vai te dar às vezes acne, alguns cravos, até na pele mesmo. Então, não é legal pra quem tem pele oleosa, mas pra quem tem a pele seca, ele é maravilhoso, até trouxe aqui. No inverno, não tem coisa melhor. A manteiguinha, ela trouxe a manteiguinha. Ah, e a manteiguinha pro inverno, então, e às vezes pros cotovelos, pros pés, pra essa pessoa com a pele oleosa, tudo bem. Então, realmente você tem que olhar pra você, tem que dizer, ah, esse aqui funcionou pra mim, esse aqui não funcionou. Tem que ter essa auto-observação, né? Não tem jeito. Ajuda porque o bom pra mim, às vezes, não é bom pra doutora, não é bom pra você que tá assistindo a gente, né? Não tem jeito. É, e às vezes a própria dermatologista também vai pesquisar com você, ela não vai se acertar na primeira. Sim. Ela também vai errar porque ela tá conhecendo a sua pele junto com você. Sim. Então, não é porque ela te prescreveu uma coisa que não deu certo que ela é ruim. Às vezes ela tá estudando e conhecendo a sua pele junto com você. Tem que levar um tempinho, dar um pontinho aí, né? É. Ana Elis, e por que os tratamentos de gordura localizada e celulite são indicados no inverno? Por que será, gente? Ó, inverno é a hora de você se cuidar. A gente começa a se cuidar lá, final da primavera, começo do verão. Mas não dá tempo do creme funcionar. O creme só funciona no final do vidro. Esses cremes de celulite, gordura localizada, eles funcionam mesmo? Eu nunca acreditei, pra ser bem sincera. Funcionam. Hoje em dia funciona. Antigamente, o que você falava, você não precisava provar. Sim. Hoje, sim, você tem que provar. E se não funcionar, a empresa, ela ainda é passível de processo. Então, ela prova, ela prova por estudos científicos, ela prova fazendo estudos em humanos, pra depois ela colocar no mercado. Então, funciona. Mas o que tem a acontecer? Constância. Você tem que usar sempre. E no inverno é importantíssimo, porque até chegar na gordura, vai levar um tempo. Ela vai levar dois, três meses pra esse creme funcionar. Você trouxe uma receitinha de um creme pra gente fazer, né? Então, vamos fazer pra dar tempo de a gente ensinar as pessoas em casa, que todo mundo fica curioso, né? Eu tô curiosa. E no inverno, que é a hora de você renovar a pele, é a hora da gente fazer esse esfoliante, que é um esfoliante natural e ele não vai matar as bactérias da pele. Tá. Então, como é que a gente faz? Café. Por que o café? Olha, trocou o café pela açúcar? É. Minha avó usava açúcar. É, e é muito bom também. É, né? Mascava, então maravilhoso. O café, porque o café, além dele dar energia, ele também hidrata muito a pele e esse grãozinho vai fazer uma leve esfoliação. Como a gente, no microscópio, vê que ele é um pouco mais redondinho, ele não arranha tanto. Ah, entendi. Então, é esse, duas colheres desse, do café. Hum, já tá um cheirinho de café. Sobeu um cheirinho de café. É gostoso mesmo. Aqui você vai colocar uma colher de mel, porque o mel, pra nutrir essa pele. E você vai colocar azeite. O óleo que você tiver em casa. E você pode... E a quantidade de óleo é... Até ficar... Até ficar uma massa. Hum, olha, vim de ver. Isso aqui você vai passar. Isso antes ou depois do banho? Antes do banho. Tá. Daí você vai passar nas canelas, nos cotovelos, no corpo inteiro, nas costas. Vale a pena você fazer isso com o marido, pega um dia de banho a dois e passa nas costas dele, ele passa nas suas costas. Fala amor, hoje é eu, você, o café e o mel. É, já pensou? Isso aqui deixa uma pele tão lisinha e hidratada. Vou testar, hein? E vou contar se deu certo. E você vai preparando a sua pele pro verão. O verão é recomendado você fazer isso, mas no inverno, além de você tirar toda aquela camada morta, tudo que você colocar de creme em cima vai absorver mais. Boa. Eu gostei bastante. Rosto também, tá, gente? Rosto atrás da orelha. Pode passar no rosto também? Também. Pescoço, colo, tudo. Tudo. Tá bom. Tá aí, Annelise Taleb, cosmetólogas, seus contatos, quem quiser saber mais sobre as dicas da pele no inverno, no verão. Por favor. E obrigada, viu? Ah, imagina, adoro. Então, eu tenho o Instagram, o meu Instagram, que é o arroba Annelise Taleb, tudo junto. E também tem o da farmácia, que é arroba Tavifarma. Então, nos dois você vai encontrar bastante dicas e os meus contatos também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E até a próxima. Seguinte, minha gente, a gente vai pra um rápido intervalo e no próximo bloco tem o projeto Elos por Elas, que resgata a autoestima de mulheres vulneráveis. É no próximo bloco. E aí